Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Gandark, trazendo mais um vídeo de Rise of Kingdoms. No vídeo de hoje, falando sobre a atualização pré-lúdio de inverno, atualização de Natal, barra fim de ano que vai chegar aí pra gente com muitas novidades, inclusive explicando como que serão os eventos natalinos. Então, se você tá curioso, confere o vídeo até o final, não se esquece de deixar aquele like maroto que me ajuda demais a continuar trazendo o vídeo de Rise of Kingdoms aqui pra vocês. Bora lá comigo. Seguinte rapaziada, vamos pular essa parte inicial que é o blá 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 de sempre e vamos logo pra série de eventos natalinos. Vamos lá. Estrela Brilhante, complete 7 dias de missões para receber recompensas festivas. Sabores do Mundo, visite o Bazar da Festança para experimentar todas as iguarias que o mundo tem a oferecer. Super Trenó, usa Estrelas Brilhantes para enfeitar seu Trenó e ganhar recompensas. Então, a gente já sabe que vai ser o evento de Árvore de 7K de Gemas. Mas, Gandaki, por que vocês chamam de Árvore de 7K de Gemas sendo que vai ser um Super Trenó? Porque é o estilo do evento, é o estilo dos níveis. Você vai subindo, então, meio que como se fosse uma árvore. Por isso que a gente chama Árvore de 7K de Gemas, tá bom? É um evento extremamente maravilhoso. Todo mundo tem que participar, todo mundo tem que ter essas 7 gemas guardadas aí. 7K de Gemas guardadas pra utilizar nesse evento. Porque você vai receber 35 Estátulas Lendárias, fora diversas outras recompensas. E, no final do evento, quando você atingir o nível máximo da Árvore, você vai conseguir de volta os 7K de Gemas. Então, não tem o que reclamar. É só jogar, só fazer o mais do mesmo, ser ativo no dia a dia. Lógico que um pouco mais pra poder completar o evento. Mas, vai na fé que você vai conseguir de boa, beleza? Até jogador iniciante consegue. Mata a Bárbara aí, faz de tudo. Porque vale muito a pena essas 35 Estátulas Lendárias, beleza? Presente de Inverno. Ilumine a noite de inverno com estrelas e colete estrelas brilhantes em troca de recompensas. Isso aqui, provavelmente, vai ser o que a gente vai utilizar no Super Trenó. Ápice do Poder. Obtenha poder para ganhar um novíssimo tema da cidade. Que, inclusive, muita gente tá falando que vai ser aquela skin de 8% de saúde para todas as unidades e menos 10% de defesa de cavalaria. Se for realmente aquele tema de cidade, vai ser muito bom. Muita gente vai competir. Provavelmente, os jogadores de cavalaria não vão querer muito. Lógico, os jogadores de cavalaria que são open field não vão querer muito. Porque, na maioria das vezes, eles usam 3, 4 marchas de cavalaria. Então, acaba sendo desvantagem para eles ter menos 10% de defesa reduzido em todas as suas marchas de cavalaria. Mas, sem dúvida, para a galera que usa, sei lá, só 2 marchas de cavalaria, vale muito a pena. Porque você vai estar aumentando 8% de saúde de todas as suas marchas. Então, é bem legal. Ganhar que você vai participar, tal, 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 tal. Não vou, galera. Prefiro manter a aceleração que eu tenho. Esse reino que eu tô não é um reino que costuma recompôs as acelerações de forma rápida. Eu, sim, ganho uma quantidade bacana de aceleração, mas não absurdamente, como eu ganhava no 1556. Então, eu tenho que manter a calma, tenho que planejar melhor as coisas. Então, eu prefiro continuar o gasto nos KVKs e recuperando o meu poder, treinando tropas, do que ficar gastando em ápice do poder ou coisas do tipo. Eu vou pular, vou passar. Também não tô afim de concorrer em mais um ápice, passar por todo esse estresse, enfim. Embate da tempestade. Esse embate da tempestade é aquele evento dos navios que a gente já participou várias vezes. Enfim, eu acho uma chatice, mas beleza. Treinamento das armas, que é comum ver o treinamento das armas junto com esses eventos. Basicamente, é um Loha mais forte, que você vai aumentando o nível dele à medida que você vai passando. À medida que você vai derrotando ele. E aí, você vai ter que escolher habilidades para serem equipadas nesse Loha, que deixa ele mais forte. Então, a intenção é você chegar no final da batalha com a maior quantidade de tropas possível. Porque o ranqueamento do evento é de acordo com a quantidade de tropas restantes da sua marcha, que está atacando o Loha. Tópico 2. Torneio Desfiladeiro do Pôr do Sol. Isso aqui eu achei legal. O Colossal Desfiladeiro do Pôr do Sol testemunha a ascensão e queda de estrelas e sombras. Prepare-se para uma gloriosa batalha contra os maiores guerreiros de todos os reinos. No Torneio Desfiladeiro do Pôr do Sol, você pode entrar no Desfiladeiro e lutar contra outros governadores de quatro reinos na mesma região. Então, vai ser interreino, né? Você vai enfrentar outros reinos no Desfiladeiro do Pôr do Sol. Cada temporada do torneio começa em uma segunda-feira e dura três semanas, incluindo uma semana para o estágio de pré-seleção, uma semana para o estágio principal e uma semana para o mostruário de campeões. As regras de combate do torneio são as mesmas do Desfiladeiro do Pôr do Sol. Observação, o Torneio Desfiladeiro do Pôr do Sol está disponível apenas para os reinos da temporada de preparação. Para obter mais detalhes, verifica a interface de eventos atualizada. O que ele quer dizer? Disponível apenas para reinos na temporada de preparação. Reinos de temporada de preparação são aqueles reinos iniciais, né? Que nem chegaram no KVK1 ainda. Eu acredito que seja isso. Pelo menos lá na descrição aqui do mapa mundi, temporada de preparação são esses reinos iniciais. Bom, que pena. Eu achei que ia ser para todo mundo. Mas beleza. Continuando aqui, terceiro tópico. Melhorias na temporada de conquista. Adicionamos um prompt de confirmação ao usar itens de teletransporte no evento Reino Perdido. O prompt aparecerá se você usar um item de teletransporte para se teletransportar para o território de outra aliança. Ah, tá. Ok. Então se você estiver no território de outra aliança, vai aparecer o prompt de teleporte para você usar o item. Ok. Beleza. É tipo um aviso, né? O jogo está te avisando que meio que você está correndo perigo. É isso? Pelo menos isso foi o que eu entendi. Enfim. Adicionamos o buff Lâmina de Corte ao primeiro estágio da Glória passada. Com o bônus Lâmina de Corte, se sua tropa atacar uma tropa inimiga com um nível de unidade muito inferior, sua tropa sofrerá muito menos inferimentos graves. Ah, isso daqui é aquela parada que a gente falou no outro vídeo, falando das atualizações, que é o seguinte. Se uma tropa T5 bater em uma tropa T1, a tropa T5 vai sofrer muito menos ferimentos graves, né? Então isso vai ser por conta do buff que foi adicionado à Glória passada. Beleza? Observe que esse buff não se aplica ao atacar ou defender uma cidade. Então é apenas no campo aberto, tá? Terceiro. Começamos a calcular os pontos de longo alcance do governador. Ataques de longo alcance podem ferir unidades apenas levemente. No entanto, se você conseguir abater, ferir gravemente a unidade de uma tropa inimiga, por exemplo, uma tropa corpo a corpo, enquanto também a ataca com uma tropa de longo alcance, você ganhará pontos de longo alcance. Vai ter uma nova estatística que é esse ponto de longo alcance lá no relatório. Ok, vamos ver como que isso vai funcionar. Mas esse ponto de longo alcance vai ser apenas se o inimigo, se você já estiver batendo no inimigo como uma tropa corpo a corpo e ao mesmo tempo como uma tropa de longo alcance. Beleza. Você pode verificar seus pontos de longo alcance atuais na seção Estatísticas de Abate do seu perfil. Ah, tá, vai ser uma nova... Ah, beleza, entendi. É uma nova estatística. Ah, cara. Saquei. Mas vai, tipo, contar para a ponte de morte também, será? Seu ponto de longo alcance são calculados separ... Ah, eu não li, tá? Li agora. Seus pontos de longo alcance são calculados separadamente de seus pontos de morte. Beleza. Ponte de longo alcance serão calculados apenas errenos que desbloquearam o recurso de informações. Ok. Adicionamos a taberna do Autarca e a taberna do Vindicador. Se você ganhou o status de Autarca ou de Vindicador no evento Reino Perdido, poderá recrutar comandantes na taberna correspondente. Antes de começar a recrutar, você pode selecionar seus comandantes preferidos para aumentar suas chances de recrutá-los. Beleza. Quarto tópico. Melhorias nos eventos para iniciantes. Adicionamos o evento Ceremonia de Renascimento. Ah, esse é aquele evento que o jogador iniciante vai poder redefinir o que seria resetar o comandante que ele não gostou. Comandante lendário. Ele evoluiu em habilidade, nível, talento. Então você vai poder resetar esse comandante e ter de volta as suas estátuas. Tá? É um recurso bem legal. Vai ajudar muita gente. Bacana. Vamos lá. A interface do evento Retorno do Herói foi otimizada para facilitar a troca de emblemas de lealdade. Besteira, beleza. Outras mudanças. No evento Crise e Ceroli, o efeito da habilidade selecionava fraqueza para o Estado. Para reinos que desbloquearam, o recurso de formação, a reciclagem de armamento foi otimizada. Perda no futuro para manter a igualdade de condições no reino. Pausaremos todo o progresso de construção. Como é isso? No futuro para manter a igualdade de condições no reino perdido. Pausaremos todo o progresso de construções, restauração, perda de durabilidade e tempos de espera para extinguir incêndios e edifícios sempre que os servidores estiverem em manutenção. Ah, tá. Beleza, beleza, beleza. Então, quando os servidores forem entrar em manutenção, quando o jogo for atualizar e tiver construção, pegando fogo, coisas do tipo, vai ser tudo pausado, tá? E só vai voltar depois da atualização terminar. Ok. Bem legal isso. Adicionamos o modo Lenda para eventos, incluindo baladas de Ian, Cris e Ceroli e treinamento das armas, que pode ser desbloqueado ao concluir o modo normal de cada evento. Vencer o modo Lenda renderá melhores recompensas. O modo Lenda está disponível apenas para reinos que atingiram a estressafra estressafra que não me estranha da segunda temporada ou posterior. Legal. Então, eles adicionaram um novo modo aí que a gente vai conseguir receber mais recompensas. Bacana. Pelo menos isso, né? Pelo menos isso. Então, no geral, foi uma atualização que eu gostei. Nada a reclamar. Pode, pode, lógico, pode ter alguma coisinha ou outra ali de otimização ou essa parada de tropa de longo alcance que pode não dar muito certo ou a galera pode não gostar muito. Eu, particularmente, preferia sem tropa de longo alcance mesmo, mas, enfim... Mas, nada a reclamar. Foi uma atualização bacana. Eles conseguiram aí lançar novos eventos, ajustar outros. Então, bacana. Beleza? Esse foi o vídeo, galera. Muito obrigado. Eu preciso da sua ajuda, cara. Preciso da sua ajuda. Deixa aí nos comentários sugestões de vídeos para trazer aqui no canal. porque está faltando conteúdo, mano. Não vou mentir para vocês. Está difícil de arranjar conteúdo de rock. Eu vou acabar copiando de vários canais aí porque está complicado, hein, cara? Está complicado. Então, deixa aí nos comentários o conteúdo que você quer ver. Um conteúdo bacana. Um conteúdo legal, sabe? Informativo, construtivo para a conta de vocês. Beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho